Oi gente, tudo bem? Eu sou a Leandra Nelly, vim aqui pra convidar vocês pra participarem da live que vai ter lá no canal da Rede TV Online às 7h30 da noite comigo, amanhã dia 10, não esquece, vou responder muitas perguntas, contar um pouquinho pra vocês sobre a trajetória que a gente teve, né, pra fazer a descoberta, enfim, e todas aquelas coisas que vocês assistiram, que a gente produziu pra vocês, vai ser com muito carinho, espero vocês lá, um beijo!